O Grupo Mateus, um dos gigantes do varejo no Brasil, acaba de enfrentar uma cobrança de mais de R$ 1 bilhão pela Receita Federal. A autuação se refere à alegação de que a empresa excluiu, de forma indevida, créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda, entre os anos de 2014 a 2021. Já a defesa da empresa se baseia em precedentes do STJ, que já se manifestou sob créditos presumidos de ICMS, afirmando que para não serem tributados pelo IRBJ e pela CSLL, devem ser registrados contabilmente como reserva de lucros. O STJ também esclareceu que, embora a empresa não precise comprovar previamente que os benefícios foram concedidos para estimular a implementação ou a expansão dos negócios, a Receita Federal tem todo o direito de verificar se os valores foram utilizados de forma adequada. Caso a empresa utilize esses benefícios de forma irregular, ela pode sofrer autuação. Esse caso não é apenas significativo para o Grupo Mateus, mas também pode estabelecer precedentes importantes para todas as empresas do país, influenciando de forma direta como ela gerencia os seus créditos fiscais.